Saudações, combatentes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o André Pacheco e você está no Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Analisando algumas imagens dos sets da quinta temporada de Cobra Kai, nós vimos que o ator Luiz Roberto Guzman pode ser o pai do Miguel. Isso não é nenhuma novidade, fizemos esse vídeo há mais de um ano atrás. Só que no vídeo de hoje eu estava analisando algumas imagens mais antigas e cheguei a algumas conclusões bem interessantes aqui que podem mostrar, inclusive, o encontro do Miguel com o pai na quinta temporada. Eu vou trazer alguns vídeos, evidências e algumas teorias que se conectam com tudo isso que pode realmente revelar o encontro do Miguel com o pai. Lembrando que esse vídeo contém spoilers, então se você não quer saber o que vai acontecer na quinta temporada, espera aí porque falta menos de duas semanas para a estreia. Mas se você quer assistir por sua conta e risco, vocês conferem tudo isso agora. Se você caiu de paraquedas aqui, saiba que nós temos mais de 200 vídeos fazendo a cobertura completa das temporadas de Cobra Kai. E temos todos os sábados, às 15 horas, o nosso Cobra Kai Podcast, que é um podcast semanal só para falar sobre as teorias da série e conversar com o fandom de Cobra Kai. Então, para você não perder nada, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades da série. Não deixem também de curtir o vídeo e deixar o seu comentário, porque isso ajuda a plataforma do YouTube a impulsionar o nosso vídeo e trazer novos inscritos aqui para o canal, porque estamos aí na luta para chegar em 100 mil inscritos e está bem difícil, galera. Então, apoia aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta e tamo junto. Muito pouca coisa vazou dos sets da quinta temporada e o pouco que vazou foi lá em Porto Rico nas filmagens que fizeram representando o México, onde vai se passar todo o arco do Miguel, possivelmente nos dois primeiros episódios da quinta temporada. E no meio dessas filmagens, um figurante fez um vídeo lá mostrando uma cena bem legal que eu quero mostrar para vocês aqui. Nessa cena, nós vemos o suposto pai do Miguel caminhando na rua acompanhado de uma mulher e esse ator é muito parecido com o Luiz Roberto Guzman, então eu acho que é ele. E junto com eles, ou logo atrás dele, tem uma criança que atravessa a rua e vai até o meio da rua para pegar uma bola. É bem possível que nessa cena venha um carro em alta velocidade e o nosso querido e destemido Miguel, ele vai lá e salva a criança. E logo em seguida, quando ele salva a criança, ele dá de cara com quem? Com o seu possível pai. E esse deve ser o momento da primeira interação do Miguel com o seu pai. Só que eu acho que essa interação não é proposital. Eu acho que o Miguel não queria se revelar para o pai dele nesse momento. Ele estava só observando, tentando entender quem é o pai, só que eu acho que o seu senso de heroísmo falou mais alto e ele não teve como recusar esse contato com o pai. Não sabemos também se essa criança é um possível irmão do Miguel, mas temos creditado no IMDB, já uma criança muito parecida com essa, interpretando um personagem chamado Luiz. E eu acho que essa criança é o Luiz. Agora, qual é o papel dele? Ainda não sabemos. E se ele for realmente um irmão mais novo do Miguel, é bem possível que o pai queira agradecer pelo ato de heroísmo do Miguel. E o que acontece muito em filmes, em séries, é que numa situação como essa, alguém que é salvo, ele sempre tenta retribuir de alguma forma, querendo saber um pouco mais sobre o Salvador, querendo fazer alguma coisa para mostrar uma gratidão. Quem sabe o pai do Miguel não leva ele para almoçar, ou algo do tipo, e força uma interação contra a vontade do Miguel. E aí o Miguel pode revelar que está ali, procurando uma escola de artes marciais. Afinal de contas, ele é um lutador. E isso pode conectar diretamente com a cena que nós vemos. Alguém também, muito parecido com o Luiz Roberto Guzman, entrando com o Miguel no local onde está acontecendo um evento de MMA, um torneio. Algo que se conecta diretamente com essa teoria que eu fiz aqui. Mas até agora não temos nada confirmado. O que sabemos só é que vai ter essa cena. Miguel salva essa criança de ser atropelada, e dá de frente com esse cara que pode ser o pai do Miguel. Mas essa teoria fez algum sentido para vocês? Deixe aqui nos comentários qual é a sua teoria, se você concorda comigo ou não. Mas não deixe de comentar porque é muito importante. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e cobra cai e nunca morre!